E olha, falando em música ainda, pessoal, dupla Fernando e Sorocaba fez o encerramento da Expo 2016 em Prudente. O recinto ficou lotadaço para a despedida da festa. Muita gente aproveitou que era feriado na cidade para curtir o último dia de exposição. As crianças se divertiram com os animais. A praça de alimentação também esteve movimentada. Mas o momento mais esperado da noite foi o show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. Do começo ao fim, eles contagiaram o público. A dupla mostrou os principais sucessos e encerrou a Expo 2016 com um gostinho de Quero Mais.